É um médico e aí se fecha o diagnóstico? Perfeito. É uma doença que normalmente é muito demorada no início do tratamento. Por quê? A pessoa tem esse surto que às vezes a família esconde, ainda mais quando é adolescente e tudo isso. Depois, às vezes, passa essa fase do surto, às vezes até sem medicação mesmo, né? Só que cada vez que o paciente vai tendo surto, vai retardando o tratamento, muitas vezes pode ter dano cognitivo. Pior é a da parte da memória também, porque é como se o cérebro começasse a se acostumar com aquele novo ambiente. Gente, eu dou o exemplo da droga que é bem parecida, ele tem um pico de dopamina de tudo isso, ele alucina e depois melhora. Então, quanto antes começar o tratamento, tem uma chance muito grande, que é um preconceito muito grande, das pessoas com esquizofrenia, elas podem trabalhar, elas podem ter atividades laborais, como eu dei o exemplo do meu avô, né? Teve uma separação grande, uma parte grande de minha mãe que ela não teve contato e a gente teve contato depois com ele mais velho, né? E depois, quando você olha a vida da pessoa, você vê que foi uma vida toda em função da doença. O diagnóstico antigamente, pelo preconceito muito grande, era muito tardio, o paciente normalmente ele não aceita, porque como ele tem a questão do delírio, ele tem outra realidade, ele não aceita a doença. Então, é muito difícil, tem que ter um apoio da família muito grande, porque tem que tomar o remédio certinho, né? Então, esse meu avô mesmo que viveu muitos anos com a gente, ele teve a vida normal, depois do diagnóstico, depois continuou. E a família tem que sempre estar atento nesses períodos que são os mais difíceis do surto. O que ainda mais que a gente sabe que na saúde pública é uma dificuldade grande da saúde mental, então, como é que vai ser? A família fica muito com medo da violência, né? Será que ele pode se suicidar? A taxa de suicídio é muito alta numa população com esquizofrenia. Mas se tratado, se diagnosticado, esse paciente é uma doença que infelizmente não tem cura, porque está nessa conexão dos neurônios, mas ela tem controle. O paciente pode ter uma vida normal, casar, ter filho, trabalhar, tudo isso. Doutor, e nós temos uma pergunta no VT para o senhor. Vamos ver. Um surto psicótico sempre é sinal de esquizofrenia? E aí, doutor? Não, ué. Isso é bem curioso, porque, assim, algumas profissões estressantes, como a nossa, né? De médico, de padre, de quem lida com muita pressão, a mulher gestante também, porque a cabeça dela não para de funcionar depois de ter o filho e tudo. Há uma incidência alta dessas... Policial também é muito comum. Eles vivem em um ambiente tão estressante que a gente falou. Tem o fator genético e tem o fator. Então, é muito mais comum você ter um surto psicótico e nunca mais ter, e não ter esquizofrenia, sem tratar tudo bem. E muitas vezes, esse paciente, ele cria o estigma, diz, eu sou esquizofrênico. Não, você teve uma crise, só pode tratar e nunca mais se repetir. Inclusive, isso é o mais comum, da pessoa ter um surto só e depois não se tornar uma esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença crônica, então precisa do médico acompanhar por meses para, a partir daí, fechar o diagnóstico. Bom, e o diagnóstico, no caso, foi fechado? E como que é o tratamento, doutor? Perfeito. O tratamento, ele vai ter dois componentes, né? A gente falou que tem essa parte das medicações que vão tratar esses sintomas positivos, né? Que é alucinação e delírio, e esse trata muito bem. O medo de todo mundo é nessa parte do surto, né? Mas você dá a medicação rapidamente para o paciente. São drogas desde a década de 50, hoje melhorou muito, então estigma também na pessoa que ela vai ficar lerda. Porque os remédios mais antigos eram muito fortes, os primeiros antipsicóticos. Eles funcionavam para alucinação, mas deixavam, às vezes, a pessoa babando, né? Salivando muito, o movimento mais lentificado. Tanto que as pessoas já olhavam e diziam assim, ó, ali só pelo jeito de andar. Hoje em dia, as medicações não têm mais isso, né? Esse é o tipo de medicação. E existem outras medicações para essa parte negativa, né? Negativa que a gente fala em botamento, a parte emocional. Então a família sofre muito porque fala assim, parece que ele não tem emoção. O jeito dele falar é sem emoção, mas isso também é um componente da doença. E aí o médico vai ter que acompanhar para ver. Quando essa parte positiva estiver aparecendo, para quanto antes ele abortar e não chegar a um surto mais grave, melhor, porque ele corre risco nele, como ele perde a noção da realidade nos outros. Tanto que pela lei, essas pessoas, elas são iniputáveis, ela nem responde pelo ato, quando ela está no surto, né? E, além disso, o sinal de embotamento também para melhorar a qualidade de vida. Senão a pessoa não trabalha, a pessoa não tem vontade de fazer quase nada. Então, não tem cura, mas é controlável, né? É controlável. Isso é bem curioso, porque eu até brinco com meus pacientes, porque eu lido com muita doença que eu falo essa palavra. Não tem cura. Por exemplo, você descobre, às vezes, um tumor que não tem cura. O que é que eu brinco com meu paciente? Falo, a vida não tem cura. Está todo mundo indo para morrer. Não sei se é 10, se é 20, se é 30. No caso do paciente com esquizofrenia, ela não encurta o tempo de vida pela esquizofrenia, sim. Mas sim, porque há uma alta taxa de suicídio nesses pacientes, né? E há um comprometimento, às vezes, muito grande dessa parte laboral. Então, para a família, que às vezes está atrasando, eles têm um preconceito ainda muito grande com a questão do psiquiatra, né? Mandar para o psiquiatra. Então, às vezes, ele fala, ah, Júlio, você lida também com o cérebro? Eu falo, não. Tem um especialista que lida especificamente com isso, que é o psiquiatra. E aí, ele fazendo esse tratamento, menos dano cerebral vai ter, essa pessoa vai ter o desenvolvimento cognitivo, tudo dela normal, se for tratada de forma adequada. Um paciente que o senhor está atendendo, ele é diagnosticado com isso, qual que é a frequência que ele costuma voltar na sua consulta? Perfeito, né? Para o senhor ter ideia, a incidência de 1% da população, então é uma doença relativamente comum, e eles chegam muito para mim porque falam, um chip foi implantado na cabeça, ou botaram um tumor na cabeça dele, né? E, normalmente, já do início da queixa, você percebe que, pelo discurso, que tem alguma coisa diferente, né? E aí, normalmente, o que é que você faz nisso? Você. É difícil, às vezes, você convencer a pessoa, mas você pode dizer que procura ajuda. E é curioso que a família, às vezes, quer convencer. Eu falo assim, mas colocaram um chip como? Esse, por exemplo, do chip, falou para mim. Você não tem cicatriz, não tem nada? Ele, não, usaram a técnica que não deixa cicatriz. Então, você tem que fazer de um jeito para a pessoa, que às vezes é difícil, e para o familiar também, dizer assim, ó, esse discurso não está fazendo nexo, não dá para a gente confrontar, mas eu tenho certeza que essa pessoa medicada nessa fase do surto, ela vai sair disso. E aí, geralmente, que o papel da família, eu brinco com todo paciente, eu falo, a gente nasce dando trabalho e dá trabalho a vida inteira. Porque o pessoal fala assim, eu não quero dar trabalho, vai dar trabalho. Não tem jeito, então vai dar trabalho. E você ter alguém que te ama, um familiar, normalmente as mães aparecem muito disso, ela começa a tratar, é impressionante. Às vezes o paciente volta, ah, lembra que eu estava falando aquela coisa? Que coisa de chip, né, e tal, eu fiz, foi, ele fez, eu descobri que eu estava num surto. Só que aí você tem que fazer todo com o jeito para justamente, senão essa pessoa acha que você está fazendo parte também desse complô contra ela. Então, é uma situação bem complexa. Você admira a capacidade, o treino, a dedicação.